Meu nome é Shakiro Alawali Karim, eu tenho 32 anos, eu sou nigeriano. Quando eu cheguei no Brasil, as coisas estavam muito difíceis para mim não falar português, porque eu não conheço a língua. Primeiramente, eles me ajudaram para o trabalho. E eles me cadastram no site e eu comecei o trabalho na área de reciclagem aqui no Brasil. E depois eu recebi uma ligação que está falando, ah, o Adus mandou o seu currículo para a gente que você quer ser professor. E aí a gente vê que você já trabalhou como professor no seu país. Falei assim, essa ONG, porque é outra ONG, chama Abraço Cultural, me contratar e até hoje estou trabalhando com ele. E esse foi o Adus, porque se o Adus não me cadastrou no site e não mandou o meu currículo, não tem como que eu vou trabalhar com essas pessoas. Também agora eu estou trabalhando com o Adus também, como professor, porque agora o Adus tem a mente aberta. A ideia é usar os refugiados que são nativos das línguas. Eu lembro uma coisa que se eu sair daqui até eu morrer, eu não vou esquecer. É o dia que a minha mulher e o filho chegou aqui no Brasil, porque eu vim primeiro. Quando eu cheguei a minha mulher ligou, ah, eu estou grávida. Aí eu falei, tem nada para fazer agora, mas vamos ver. Eu tentei para eles virem para cá, mas não consigo. Eu fui para a Nigéria de novo para ajudar, eu não consigo. Até o meu filho nasceu na Nigéria. O meu filho e a minha mulher vêm para cá. Chegou no aeroporto, nos liberou eles para entrar. Agora, imediatamente eu chamei uma moça, chama Carla Mustafa, ela também trabalhava aqui. Chamei ela e eu preciso de ajuda. Ela falou, ah, não tem problema, eu vou chamar os advogados no Adus e outras pessoas. Aí ela chamou as pessoas e depois eu recebi uma ligação. Aqui a gente está ligado você no aeroporto de Garulhos. A sua mulher e o seu filho, a gente vai levar eles para hotel de aeroporto. Eles vão dormir lá. Você pode ir na casa se você está aqui, mas amanhã a gente vai liberar eles para você. Então o Adus já me ajuda muito. Esse eu não vou esquecer na minha vida. Eu ia esquecer todas as coisas. Essa coisa eu não vou esquecer porque o Adus me reuniu com minha mulher e o meu filho. Muito obrigado, Adus. 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 Adus.